Hoje temos um vídeo atípico no canal, mas algo que eu quero começar a fazer com as novas temporadas. No caso, dá as minhas primeiras impressões das novidades preparadas pra cada operação. Desde um novo operador, mudanças de balanceamento, ou até a falta e excesso de conteúdo. Nesse vídeo a gente começa com a Operação Brutal Swarm logo de cara, mas eu tenho muita coisa pra comentar e conversar com vocês a respeito dela. Antes de qualquer coisa, já deixa o seu like aí abaixo, uma baita simplização que melhora mil vezes o canal, viu? Agora sim, bora! E faltam poucas horas agora pra Operação Brutal Swarm começar. E eu imagino que vai ser engraçado ver esse tipo de vídeo no final das temporadas e ver se de fato as primeiras impressões foram as impressões reais da temporada. Ou se a gente acaba queimando a língua no final das contas, né? Inclusive, no final do vídeo eu vou querer saber a opinião de vocês também, muito importante. Mas ó, vamos lá. Antes de qualquer coisa, a Operação Brutal Swarm é uma temporada com uma temática muito específica. Night Heaven. Tudo gira em torno da Night Heaven, desde Lord, com a Nuke invadindo a base deles, com o Grimm tendo esse primeiro contato com a equipe Rainbow através da Kali, o passo de batalha, cara, literalmente tudo é a respeito deles, e o que mais me chateia nisso é que tudo é voltado à Night Heaven, mas o principal não tá aqui, o mapa da temporada que foi adiado pra dezembro. Pra quem não sabe, o mapa já foi vazado, o gameplay mesmo mostrando a ambientação dele e tudo mais, e eu tenho que dizer, é um quanto que decepcionante não ter recebido ele nessa temporada, porque ele se encaixa perfeitamente com a Season. É um mapa que se passa nas instalações da Night Heaven, e tem muito easter egg que ajuda na construção da lore, da história do jogo, né? Eu vou até deixar o link com o gameplay desse mapa aí na descrição do vídeo pra quem quiser vê-lo, tem algumas coisas que claramente não estão finalizadas, como textura e outras coisinhas menores, mas a base do mapa é aquilo, e cara, eu realmente achei sensacional visualmente falando. Eu só não mostro aqui em vídeo porque isso realmente pode resultar em um segundo strike aqui no canal, e a gente não quer isso. Mas enfim, o mapa ele tá quase pronto, o que significa que eles não devem adiá-lo novamente pro ano 8, por exemplo, porém vai ser literalmente parte da história da Brutal Swarm adaptada na história da próxima temporada, que eu já fiquei sabendo, inclusive, que não tem nada a ver com o que a gente tá recebendo. Então essa falta de compromisso da Ubisoft, e o excesso de adiamentos, além de afastar alguns jogadores, ainda vai afetar bastante a lore do game, que muita gente não liga, mas é bem importante também. A respeito do Green, o novo atacante da Nighthaven, de primeiro momento eu confesso que eu tinha achado ele bem xoxo, bem mais ou menos, porém depois de assistir a apresentação dele, testar ele mais a fundo, eu mudei a minha concepção. Hoje existem dois tipos de operadores que caçam roamers no Rainbow Six, operadores como o Jacal e a Dolkab, que fazem uso dos gadgets momentaneamente pra descobrir a posição dos roamers, e os caçadores que são mais controladores também, como a Nomad e o Lion, que podem utilizar os gadgets pra caçar ou pra controlar uma determinada área do mapa. E o Green, pra mim, é a mistura perfeita disso tudo. Você pode usar os B-Bots, que é o gadget principal dele, pra caçar alguém pelo mapa, ou, como eu acho que ele vai ser mais eficaz de primeiro momento, usar o gadget pra controlar uma área e impedir que alguém passe por ali. Como eu fiz, por exemplo, em uma gameplay em Outback, que eu postei aqui no canal, 15 barra tantos, lá foi uma gameplay muito boa, e tem um trecho que, graças ao Green, eu forço o último defensor a rotacionar e não surpreender o meu time com os B-Bots. E situações como essa vão ser bem frequentes, só que agora, se isso entra ou não pro meta, eu não sei. Parece um atacante bem situacional, mas vamos ver. Uma coisa que a Ubisoft caprichou foi no kit dele. Desde o visual mais brutamonte, feito em parceria com os lotadores de MMA e tudo mais, até as armas e o fato dele ser 3 de velocidade, criam um caçador bem forte e agressivo também. E isso na mão de um jogador que ruxa bastante pode ser um tremendo de um problema. Uma mecânica que a Brutal Swarm tá trazendo, que eu já vi nos comentários que incomodou uma galera e tudo mais, foi o ajuste no map ban com 5 mapas ao invés de 3 agora. E muita gente não gostou porque existem mais do que 2 mapas problemáticos na rotação. Alguns deles que a maioria não gosta que eu sei, são Favela, Planície Esmeralda, Outback e Estádio Agora. Então eles podem aparecer com muita frequência, e de 5 mapas, apenas 2 podem ser banidos, e isso assusta uma galera. Até porque dependendo de como a Ubisoft balancear os mapas que aparecem, pode ser que a gente tenha que jogar um mapa ruim, entre aspas, toda hora. Imagina você banne Favela e Estádio, que devem ser os dois piores a partir de agora, e com Oregon, Club e Canal, você precisa jogar Canal, sabe? Então se isso não for bem balanceado vai ser um quanto chato, mas no geral eu curto até porque com os novos mapas chegando vai ficar cada vez mais fácil jogar eles. Me julguem, mas eu curti muito o Planície Esmeralda e eu não vejo a hora dele entrar, quem sabe, no competitivo, pra galera mudar a concepção sobre ele. Existem outras coisas que eu achei bem-vindas, como a parada do mapa tático, que ajuda a galera novata ou quem não joga faz tempo, a medida de proteção do chat do sistema de reputação pro PC bloqueando os tóxicos de plantão, mas nada disso eu vou me aprofundar muito, porque caso você queira ver um resumo mesmo da temporada, tem esse vídeo aí acima nos cards pra te dar uma luz do que tá chegando, caso você ainda não saiba. As skins, por sua vez, estão bem legais, eu já fiz um vídeo mostrando todas as que foram divulgadas através de vazamentos até o momento, e eu espero que não derrubem também aquele vídeo porque deu um trampinho, mas enfim. Os elites da temporada estão muito bons, o passe de batalha poderia ser melhor, bem melhor inclusive, mas eu achei os itens ao menos mais bonitos e diferentes que os da Vector Glare, que eles puxaram mais pra esse lado tático e operacional da Wolfguard, e dessa vez na Brutal Swarm eles trouxeram skins mais de rua e as Recolors da Nighthaven que ficaram até bem aceitáveis, mas no geral é um passe bem nota 6 ou 7 eu achei. E pra fechar, a cereja do bolo da Brutal Swarm são os balanceamentos de Operador, o que a Ubisoft ficou devendo de balanceamento na Vector Glare eles entregaram com força agora, viu? Desde a nova mini granada de In-Peace por impacto, diferente da granada de cozimento, se é que essa palavra existe, do Thatcher, ela muda muito a forma como se joga e countera a defesa, e isso é muito importante porque o Thatcher tá toda hora banido. O fato de você não temer mais um Banshee ou um paredão com choque vai ser bem Game Changer. E isso tira até um pouco do peso do Maverick de ter que abrir todas as paredes na falta do Thatcher, sabe? Essa parada mesmo inclusive de terem tirado as granadas do Maverick e da Finca eu curti até. Eu sou bastante fã das Bangs em Operadores, então o Maverick continua sendo excelente ao meu ver. Só que com a Finca é a mesma coisa da Iana, eles nerfaram a LMG, tiraram o Nade e tudo mais, com a Iana tiraram o Gond6 e tals, só que não é o suficiente. Eu acho sim que o Bucky pode se tornar mais meta com o Gond6 agora, talvez outros atacantes apareçam também com as mudanças de recuo que facilitam algumas armas no meta, mas a Finca e a Iana ainda não tão tão dispensáveis no meu ver, então não sei se surtiu o efeito. Acredito fortemente que o meta atual de Operadores não deve mudar tanto, não por enquanto pelo menos. Pra quem não viu, em outubro, com o patch de meia temporada da Brutals Form, a do Kaeb e o Hulk vão receber reworks. O Hulk com o colete permitindo que os jogadores se auto-reanimem, como a Zofia fazia no passado, e a Doca por sua vez acionando até o celular dos jogadores eliminados, bloqueando eles de verem as câmeras da rodada. E cara, isso é muito game changer. Novamente entra naquele contexto de serem operadores ainda bem situacionais, mas o Hulk volta a brilhar com esse rework, como no começo do jogo, lá em 2015, que ele ainda era uma opção viável, o que tava precisando inclusive acontecer também com o Blackbeard agora, né? E a Doca se torna muito meta, principalmente no competitivo, onde o Intel é ouro na mão dos profissionais. Então você tirar por 20 segundos quase os defensores de câmeras é uma coisa muito forte. Inclusive, quando eu lançar essa mudança, eu quero testar se o defensor morrer em cima de um jammer e deixar o celular no raio de efeito dele, se o jammer consegue salvar o defensor de cair na bomba lógica quando tá eliminado. E se der, vai ser um counter bem forte pra Doca, mas enfim. Eu tô bem ansioso pra essas mudanças de mid-season e ver como que o meta vai se comportar através disso. Gostaria também de ver o Thatcher retrabalhado nessa temporada, né? Já que a mini MP tira muito da utilidade do operador, e um rework caberia perfeitamente nessa situação pra dar uma revida nele, né? Mas fazer o quê? E no geral eu curti muito a Brutal Swarm, pra mim o único defeito é esse problema dos adiamentos que capam completamente as temporadas. Até o ano 4 a gente recebeu operações completíssimas com mapas, armas e operadores novos. E os devs do nada começaram a capar as armas novas primeiro, que pra mim não é um problema, até porque de 100 armas, umas 30 eram utilizadas, e as outras ficavam de fora por falta de oportunidade. Não eram tão utilizadas, então com operadores novos reutilizando elas, dá uma sobrevida bem legal no conteúdo que já existe no jogo. A situação de operadores novos até hoje, não sei se foi uma boa decisão reduzir de 2 pra 1, mas com certeza isso de ter encapado os mapas novos por temporada foi um tremendo tiro no pé pra mim. Fico feliz deles estarem criando mais mapas agora, só que de um ano de conteúdo como 2022, a gente só recebeu um mapa novo tecnicamente, porque o Close Quarter, que é exclusivo do TDM, mais desagradou do que tudo, então foi tipo residência retrabalhada, um tremendo desperdício de recurso no meu ver. Isso me preocupa bastante porque assim, a demo veio no começo do ano foi maravilhosa, trouxe muito do que a gente curtiu, e principalmente a Zami, que é uma excelente defensora, e a Vector Glare trouxe muitas mecânicas novas, e os 100... e pouco balanceamento. Na verdade, quase nada de balanceamento, pra ser sincero. E agora na Brutal Swarm a gente não tem tantas mecânicas, mas tem muito balanceamento, como se fosse uma compensação da Vector Glare, né? Então parece que eles conseguiram correr pra entregar a Season 1 completa no começo do ano, e essas duas temporadas do meio de 2022 ficaram meio blé. Ou talvez elas realmente estejam boas, mas por a gente saber o que vem em dezembro, a gente fica mais ansioso pra temporada 4 do que tudo. Que inclusive em novembro a gente vai saber se eles vão adiar algo da temporada 4 ou não, e caso eles não adiem nada, especialmente o crossplay, se eles não adiarem nada pode ser fácil, não só a melhor temporada desse ano, como a melhor temporada do Rainbow Six Siege. Pô, tem uma defensora bem forte, que a gente já viu nos vazamentos que tá chegando, o mapa novo da Nighthaven que tá lindo de morrer, as mudanças no matchmaking da Ranky de 2.0, crossplay e a transferência de contas global, e até os modos arcades que ficam de forma definitiva dentro do jogo. Parece muita coisa, eu sei, mas metade desse conteúdo já tá pronto, até porque eles foram sendo empurrados de outras temporadas, então eu acho que eles conseguem entregar sim. É um conteúdo bem grande, eu confesso, pra ser entregue, mas cara, vem uma bomba aí se eles conseguiriam entregar tudo que eles estão prometendo. Eu tô de verdade bem ansioso pra temporada 4, e eu confesso que isso acaba diminuindo um pouco o meu interesse com a Brutal Swarm. Mas fazer o que? Eu sou uma pessoa ansiosa, então faz parte. Mas agora já comenta aí se você curtiu essa temporada, se você concorda comigo ou se tem um outro ponto de vista, e também se você acha que vem adiamento por aí em novembro ou não. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, principalmente a respeito desse formato de vídeo, se é ou não interessante pra vocês, fechou? Mas ó, por enquanto é isso, galera. A nova temporada começa amanhã, a gente vai estar ao vivo fazendo MD10, e com um amuletinho ainda disponível, então fiquem lá de olho na Twitch que vale a pena. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar o feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira, e esse foi mais um vídeo do Conor de Zema pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho